Você sabia que futebol já foi pauta de comportamento? Primeiro, deixa eu dar aqui a notícia do E. Desenvolver o futebol feminino é prioridade do governo, diz a ministra Ana Mozart, que era jogadora de vôlei, está aqui, hoje é ministra, e está dizendo aqui, ela deu uma entrevista na Voz do Brasil, que uma prioridade do governo em relação ao futebol é desenvolver o futebol feminino, inclusive o Brasil é candidato à sede da Copa do Mundo Feminina de Futebol em 2027, e até lá o governo quer que esse esporte esteja bastante desenvolvido, os clubes terem campeonatos o ano inteiro, terem uma estrutura para a formação, para a iniciação no esporte, metodologia, estádios mais amigáveis para as mulheres, participação das mulheres em posições de gestão na arbitragem e na direção técnica de equipes, além da instalação de centros de treinamento específico para mulheres com metodologias próprias e diretrizes pedagógicas adaptadas às necessidades femininas. Agora, o grande barato aí disso, eu não sabia e soube há pouco tempo, é que o futebol feminino, eu olhava o futebol assim, feminino, e o futebol feminino era esquisito, às vezes aparecia que as mulheres, aparecia não, as mulheres não tinham tanta desenvoltura para jogar futebol, só que há pouco tempo é que eu vim saber, vim descobrir, isso daí que está na tela, o futebol feminino foi proibido no Brasil, naturalmente que as mulheres ficaram sempre para se desenvolver, se elas não podiam jogar. Exatamente, eu não sabia isso. Imagina você, e quando que isso aconteceu? Olha só, um ano após a primeira partida de futebol feminino disputada no Brasil, a imprensa e setores conservadores pressionaram aquele conservadorismo que a gente estava falando, isso é muito forte na sociedade brasileira. Então eles pressionaram Getúlio Vargas, isso foi em 1940, que teve esse jogo, que foi aqui o primeiro jogo aqui, olha o jornal da época, São Paulo assiste pela primeira vez a uma partida de futebol feminino, só que para acontecer esse jogo foi um quiprocó danado, o pessoal revoltado, o pessoal reclamando, dizendo que não podia, teve um camarada que escreveu uma carta para o jornal, dizendo assim, aliás, para o jornal nada, escreveu uma carta para o presidente, José Fuseira, cidadão carioca, ele enviou uma carta para o presidente Getúlio Vargas, condenando a ocorrência daquela partida, e disse, a mulher não pode praticar esse esporte violento sem afetar seriamente o equilíbrio psicológico das funções orgânicas, devido à natureza que a dispôs a ser mãe. Aí, enfim, teve toda essa discussão, viu, Neire? Aí, quando foi um ano depois, o decreto 3.199 proibiu as mulheres de jogarem futebol, em 1941, dizia assim o texto, as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo para esse efeito o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às atividades desportivas do país. E assim ficou o futebol feminino proibido por 40 anos no Brasil. Você imagina uma coisa dessa? É, eu sabia, eu me lembro disso muito bem. O Galpo, deixa eu te falar uma coisa, e o Brasil, a ministra tem toda razão, tem que haver esse investimento mesmo, porque o futebol feminino no Brasil ainda tem muito pouco investimento, é muito fraco ainda, apesar da gente ter uma seleção que eu acho maravilhosa, se você levar em consideração que elas têm pouco incentivo, a gente tem uma seleção brasileira, feminina, mas como que a gente vai justificar trazer uma copa para o Brasil se o Brasil não estiver bem preparado, parecendo a vereadora, se a gente não estiver bem preparado para receber uma copa, o futebol feminino tem que estar forte aqui, para se justificar isso, tem que haver mesmo, os estádios precisam se preparar mesmo para serem mais gentis com as mulheres, gentis que eu digo é receber com mais educação, porque ainda é muito difícil uma mulher frequentar o estádio, a gente vai, mas não é fácil, tem que ter muita coragem, porque é complicado, mas sim, enfim, tem que haver, a ministra tem toda razão, tem que estimular, tem que incentivar, tem que investir para que a gente possa justificar essa copa, até para preparar as pessoas para prestigiarem mesmo. A proibição do futebol feminino durou até 1979, aí esse decreto do Getúlio Vargas, de 1941, foi revogado, mas inclusive em 79 a gente ainda vivia a ditadura militar e a coisa não pegou ainda, só foi lá nos anos 80 que as mulheres voltaram efetivamente a poder praticamente começar do zero de novo para aprender a jogar futebol.